Tira o som na rede, deixa a porta encostada Que o vento da madrugada já me leva pra você Antes de acontecer, o céu abate e quebrar Eu estarei do teu lado, para nunca mais voar Espere por mim, morena, espere que eu chego já Quando você, morena, faz a saudade me apressar Espere por mim, morena, espere que eu chego já O amor por você, morena, faz a saudade me apressar E nas noites de frio, serei teu cobertor Que darei o teu corpo, o meu calor Ó minha santa, eu juro, juro por Deus nosso Senhor Nunca mais, minha morena, fugir do meu amor Espere por mim, morena, espere que eu chego já O amor por você, morena, faz a saudade me apressar Espere por mim, morena, espere que eu chego já O amor por você, morena, faz a saudade me apressar O amor por você, morena, faz a saudade me apressar